Eu sou Daniel Serra, piloto do carro 29 da Eurofarm RC na Stock Car. Antes da Stock Car, eu iniciei no kart quando eu tinha 11 anos. Corri algumas temporadas de kart, depois corri de Fórmula Renault. Fiz uma temporada de estoque light, que tinha uma hora na época, e aí entrei na Stock Car em 2007. Eu me defino como um piloto, hoje, depois de 17 temporadas na Stock Car, paciente. Acho que eu consigo olhar um pouco todo da corrida e do campeonato, e pensar mais no campeonato do que só na corrida. Então, acho que com o tempo aí eu venho um pouco de paciência, ou experiência. Meu momento marcante como fã de Stock Car é, sem dúvida, ter acompanhado meu pai nas corridas. Eu tenho a lembrança de vir para o autódromo com ele e assistir as corridas dele. Então, sem dúvida, são várias memórias relacionadas ao meu pai. Meu momento marcante como piloto de Stock Car são dois. Acho que o maior é quando eu ganhei meu primeiro campeonato, em 2017. E o segundo é na minha estreia na categoria, quando eu estreei pela Red Bull, que também era uma equipe que estava estreando. A gente fez a pole e eu não esperava, obviamente, chegar num grid tão forte da Stock Car e conseguir fazer a pole. Então, é um momento que ficou bem marcado aí na minha carreira.